O que eu gosto de falar também é sempre o que é a entrega do ensino superior, por que você deve fazer ensino superior, o que o ensino superior te entrega, aí falando ensino superior em graduação, mestrado, doutorado, na verdade o ensino superior ele te entrega, o pessoal da pedagogia gosta de falar muito de conhecimentos, habilidades e atitudes, então você tem uma série de competências que se juntam ali em composições de conhecimentos, habilidades e atitudes, isso é representado através de um diploma quando você conclui o curso ao final dele, esse curso pode ser um curso de graduação ou um curso de mestrado como nós estamos falando aqui, e o grande interesse, o que é muito interessante no ensino superior é que esse conjunto, vamos falar assim de conhecimentos, habilidades e atitudes, eu gosto de chamar isso de superpoderes, porque a pessoa, depois que ela faz um mestrado, ela vai se transformar em uma pessoa capaz de resolver uma série de problemas complexos, as quais ela não tinha noção daquela capacidade que ela poderia alcançar, e ela alcança ali o que eu chamo de superpoderes, mas é o que? que é um outro nível de conhecimento aprofundado, onde eu vou ser capaz de resolver problemas mais complexos com uma forma melhor e agregar valor para a sociedade, para o meu trabalho, para a minha família e obviamente para mim mesmo, o meu desempenho e minha satisfação pessoal, tudo isso acontece quando você está fazendo um curso de novo graduação, mestrado ou doutorado em uma instituição que é uma instituição séria, quanto mais séria, mais adequada e melhor for a instituição de ensino, melhor será o seu desenvolvimento, né? tem um conceito que, segundo estudiosos, nasceu na Inglaterra, é um conceito de alma mater, que é a mãe que nutre e alimenta, esse conceito que é alma mater, alma mater é a instituição que você estudou, então a instituição de ensino, ela nutre e alimenta o que? A minha mente, então eu posso ter uma instituição de ensino que nutre e alimenta a minha mente de forma muito boa, muito positiva e aí eu tenho uma excelente instituição de ensino e eu tenho instituições de ensino do outro lado, que são instituições de ensino que dizem assim, quem faz o curso é o aluno, né? Que, ah, Alfredo, depende de você, né? Só depende de você. Então é a instituição que ela não vai te ensinar nada e você pode aprender sozinho, apesar daquela instituição péssima que você resolveu colocar os pés nela. Esse tipo de instituição ruim, ela existe não só no Brasil, tá? Existe nos Estados Unidos, existe no Canadá e existe no Brasil também e existe do outro lado instituições de ensino boas. Eu sempre gosto de falar, quando o pessoal fala, ah, é AD vs presencial, eu falo, não faz sentido nenhum você comparar é AD vs presencial, faz sentido você comparar uma proposta de ensino com outra proposta de ensino, a proposta como um todo, qual é a metodologia, qual é o corpo docente, quais os princípios da instituição, qual é a instituição, como funciona o contato entre o aluno e professor, e aí a gente pode comparar um curso que é ofertado via internet ou à distância ou qualquer outra coisa com outro curso que é ofertado presencial, mas não comparar o AD e o presencial em sentido amplo, total e dizer que um é melhor do que o outro, depende. Eu posso ter um presencial péssimo, como a gente tem vários cursos presenciais péssimos, isso em vários países do mundo, e eu posso ter um AD de excelência, como a gente tem vários ADs de excelência em vários lugares do mundo. O ensino via internet da AMBRA, ele sempre objetiva ser um ensino de excelência, então nós estamos falando aqui agora, eu vou falar aqui com pessoas que buscam uma formação de qualidade, e nós da AMBRA, nós acreditamos que essa formação de qualidade, ela é alcançada como nós temos três entidades, três entes, vamos dizer assim, corresponsáveis pela qualidade. A primeira, o primeiro ator corresponsável pela qualidade é a própria instituição de ensino, então a instituição de ensino, ela é sim responsável pela qualidade das pessoas que ela entrega para a sociedade. O outro grupo de pessoas responsáveis pela qualidade são os professores, o corpo docente que é daquela instituição de ensino, também é responsável pela qualidade. E o terceiro conjunto é o corpo docente, as pessoas que estudam, então você é também responsável, mas você não é o único responsável pela sua excelência acadêmica, se assim fosse, nós não precisaríamos de professores, e não precisaríamos de instituição de ensino, então o que nós na AMBRA acreditamos é que quem faz o curso é o aluno, é uma falácia, é uma falácia que só faz sentido na instituição ruim, por quê? Na instituição ruim, ela não ensina nada, ela não tem nenhum padrão sério, e você pode aprender apesar dela. Na AMBRA e nas instituições de excelência, o que a gente percebe é uma corresponsabilidade envolvendo a instituição de ensino, o corpo docente e aquela pessoa, o estudante, seja estudante de mestrado, de graduação ou de doutorado, tá bom? Então nós acreditamos nessa tríade, que a gente chama de tríade do sucesso, onde tem você mestrando, o corpo docente da AMBRA e a AMBRA juntos para um ensino de excelência.